oi gente boa noite um probleminha técnico aqui mas consegui resolver tudo bem com vocês obrigada pelas presenças a trazer um pouquinho gente desculpem um probleminha aqui mas deu tudo certo esperando então a Márcia professora Márcia Goretti Grossi entrar para a gente começar a nossa aula aberta de hoje é aproveitando aqui gente para dizer que quinta-feira tem outra aula aberta Oi boa noite gente quinta-feira tem outra aula aberta com o professor Marcelo Lacerda para falar sobre letramento digital de uma perspectiva emancipadora cidadã vai ser bem legal meu colega no Instituto Federal do Norte de Minas eu tô esperando a Márcia entrar gente a ver se ela entra aqui no no ao vivo ele sente tudo bom boa noite Mércia a Márcia entrou pessoal vou chamá-la chamá-la aqui para o nosso bate-papo deixa eu o Marquei aí me aceita isso ei Márcia tudo bom tudo bom tudo bom obrigado por aceitar viu nosso convite ai obrigado pelo convite é uma honra né aqui com você e com essa turma toda né que te acompanha é não muita gente aqui para para ouvir eu vi várias interações aqui do pessoal com a divulgação da sua fala que bom eu espero que seja uma sala que todo mundo goste e nesse momento que nós estamos passando né que seja útil com as pessoas ah tem certeza ó então nós vamos fazer já tem quase 50 pessoas aqui vamos começar eu atrasei um pouquinho por causa de um probleminha aqui é é ainda mais coisa tecnológica né é então eu quero a acusar aqui a presença dos estagiários do aula aberto que é um projeto de extensão do serfete tá aqui a alícia e a Ângela elas vão deixar para vocês gente link do link do youtube essa fala da Márcia hoje vai ficar 24 horas na IGTV amanhã ou depois ela já está no youtube para quem perdeu para quem chegou atrasado quem quiser ver de novo é só ir lá a gente convida vocês também a subscreverem o canal e apertar o sininho para vocês serem notificados toda vez que uma coisa vai para o youtube é então elas também vão dar aqui um link para quem precisar de certificado se alguém precisar de certificado é só mandar para o e-mail que a Ângela põe aqui e qualquer coisa também vocês entram em contato que a gente resolve a professora Márcia é minha colega no serfete na área de educação há muitos anos né já trabalhando estamos juntos em algumas situações vejo sempre a movimentação da Márcia lá é na educação tecnológica que ela atua eu vou pegar daqui a pouco aqui o livro que ela acabou de lançar é para vocês conhecerem né se alguém quiser entrar em contato com ela e tal e aí eu convidei a Márcia para aula aberta ela ela tem uma pesquisa pergunta forte em educação à distância em AD mesmo é AD mesmo não é não é esse negócio aí de agora e aí ela propôs esse título é AD e neurociências e o que encanta os alunos então Márcia é um papo muito tranquilo você tem o tempo para falar e não se preocupe enquanto você fala eu vou anotar aqui a interação do pessoal pergunta comentário aí depois eu repasso para você ok tá obrigada pode começar boa palestra a pessoa adora falar né é bom né aí você não liga não de vez em quando eu abaixo a cabeça porque eu tô com meu bloquinho aqui anotando o pessoal anotando é o nosso bloquinho analógico é ele mesmo quando a Ana me convidou para participar de uma live eu pensei logo em apresentar uma pesquisa e ela já foi inclusive publicada e ela está no nosso no blog do meu grupo de pesquisa que é o avacetmg e o blog é avacetmg.org.br que é o grupo que é o blog do grupo de pesquisa que é vinculado ao mestrado de educação tecnológica e cadastrado no CNPq esse grupo ele já existe há mais de 12 anos inclusive em ter 12 anos no início do ano agora nós conseguimos lançar um livro que é o que a Ana comentou no início para comemorar os 12 anos do grupo esse grupo ele estuda tudo que envolve a EAD desde o perfil do aluno que escolhe para essa modalidade de educação o perfil dos professores as funções dos tutores professores do design instrucional dos tutores à distância enfim de toda equipe que está envolvida por trás nos cursos de EAD nós também estudamos todos os ambientes virtuais de aprendizagem que as instituições têm escolhido para ofertar seus cursos à distância bem como suas ferramentas digitais seus objetos de aprendizagem e suas estratégias pedagógicas e também preocupamos muito estudar permanência e a evasão do aluno na EAD e tudo que envolve o processo de ensinar e aprender a distância quando eu me preocupo com o processo de ensinar e aprender não tem como eu fugir das neurociências porque é ela que vem me dar dicas ela vem me ensinar como meu cérebro funciona porque se eu sei como o cérebro funciona vai ser mais fácil entender como o aluno aprende e aí eu vou estar mais preparada para escolher as melhores estratégias pedagógicas para atingir esse aluno então o Ava Cefete que é um grupo dedicado ao estudo da EAD acabou que ele ganhou um novo braço um novo ramo que é a neurociência A EAD, a Ana já começou a falar um pouquinho sobre isso nós estamos falando da educação à distância enquanto uma modalidade reconhecida pelo MEC enquanto uma modalidade de educação ela não é um ensino remoto embora o ensino remoto emergencial tenha sido dado ultimamente por causa da Covid-19 a suspensão das aulas presenciais ele carrega sim algumas características da EAD mas ele não é a EAD porque a sua base ainda é o ensino presencial enfim então mesmo antes desse ensino remoto que colocou a EAD no foco do cenário educacional a EAD já era uma modalidade de educação que vem crescendo muito no Brasil nós temos aqui no Brasil a ABED que é a Associação Brasileira de Educação à Distância que ela lança todo o final do ano o censo EADBR que é o nosso manual, que a gente usa esse censo todo ano como base de dados para nossas pesquisas então ela mostrou no passado que o número de matrículas nos cursos à distância em 2017 era 37, era 3.734.000 matrículas em 2018 o ensino pulou para 7.778.000 matrículas quer dizer, é um número enorme, é um salto em um ano e isso não só em uma área específica em todas as áreas do conhecimento em todos os níveis acadêmicos inclusive no ensino técnico que eu vou falar sobre ele hoje então o ensino técnico em 10 anos de 2006 a 2016 houve um aumento de 213% em número de escolas ofertando-se no técnico totalmente à distância então é um número muito grande para a gente desprezar então a EAD ela tem muitas vantagens muitas possibilidades mas também como todas as modalidades de educação ela tem também os seus problemas os seus obstáculos, os seus desafios e as suas limitações e dentre esses o que mais chama a nossa atenção é a questão da evasão e a da permanência do aluno na EAD também de acordo com a ABED os cursos semipresenciais onde existe algum encontro entre os alunos, professores seja trimestralmente, semestralmente de 15, 15 dias aí de acordo com a estrutura de cada instituição a evasão ela vai de 6 a mais ou menos 10% no semipresencial em totalmente presencial onde não há encontro nenhum a evasão cresce muito ela vai de 11% a 25% gente, é muito número é um número muito grande de 25% de evasão então nós temos que estudar isso então essa pesquisa que eu vou mostrar hoje para vocês ela foi feita então lá dentro do Ava C7 e antes dessa pesquisa uma outra pesquisa e todas essas estão no nosso blog nós fizemos uma anterior para descobrir a causa da evasão nos cursos que o Cefete oferta porque o Cefete ele oferta 3 cursos técnicos a distância a mais de 10 anos que é eletroeletrônica informática para internet e meio ambiente então quando nós fizemos a pesquisa em 2017 elas fizemos com os professores com os instrutores com os alunos que permaneciam no curso e conseguimos contato também com alguns alunos que tinham evadido e vários apontamentos porque eles desistiram ou porque eles estavam prestes a desistir sobressaíram dois a questão da causa de tempo que a gente mais ou menos já esperava isso e também a questão da não adaptação à metodologia aí quando a gente pensa assim um aluno não tem tempo para estudar ele está reclamando disso ele não está se adaptando à metodologia o que acontece com esse aluno ele começa a desistir do curso ele começa a desmotivar e a desmotivação leva ao abandono aí apareceu uma luzinha né gente então quem sabe a questão da motivação é que nós precisamos atacar para manter o nosso aluno aqui no Cefete eu sempre estou falando com os técnicos do Cefete né a distância e aí nós vamos pedir ajuda né alguns autores que estão sempre junto comigo os meus alunos que estiveram assistindo vão lembrar desse que eu sempre trago junto comigo que é o Rubem Alves quando ele fala do professor do espanto que o professor ele tem que provocar o interesse a curiosidade no seu aluno o Mihaly com a teoria do flu que é o estado mental que nós atingimos quando eu sou totalmente envolvida em uma atividade que me dá prazer então a teoria do flu conta professor seu aluno aprende com o que dá prazer a gente traz também Marcova que é uma autora que eu sou apaixonada todos os meus alunos conhecem Marcova a Marcova ela desenvolveu padrões individuais de aprendizagem onde ela faz uma combinação muito legal com os três estilos baixos de aprendizagem que são o sinestésico audiovisual e o sinestésico auditivo audiovisual ela faz uma combinação com os estados mentais que a nossa mente passa durante um período de tempo que é a consciência subconsciente e consciente ela faz uma combinação entre esses estados mentais e estilos de aprendizagem e lança os estilos individuais de aprendizagem cada aluno é um aluno diferente do outro cada aluno tem habilidades diferentes de outros então eu tenho que levar isso em consideração na minha prática docente a gente traz também Ebenhaus com a teoria da curva do esquecimento que ele fala o seguinte a retenção do conhecimento a curva numa coordenada a retenção do conhecimento na outra o tempo passado após a aprendizagem 30 minutos uma hora duas horas um dia à medida que o tempo vai passando se a gente não tiver um refresh na informação dada inicialmente a curva vai caindo até um ponto que a gente esquece tudo porque o nosso cérebro ele é maravilhoso ele tem uma política de use it ou lose it ou você usa alguma coisa ou joga fora porque o nosso cérebro ele agora aprende o que ele mais gosta de fazer é aprender porque é a sobrevivência dele ele não quer morrer então pra isso ele também não gosta de perder energia de gastar energia ele não vai acumular nada que ele perceber e decidir que não é relevante pra ele por isso o Hebehaus vem nos contar sobre a importância das revisões sistemáticas durante um período e também não tem como não trazer o Alzebel com a teoria da aprendizagem significativa e eu fecho a minha teoria com o Bastorps que é um neurocientista colega que a gente pesquisa muito juntos ele é da Universidade Federal do Paraná a Leonor Guerra da UFMG e a Suzana Herculano né então eu pego esses três autores eles me dão a base pra me mostrar os princípios do funcionamento do cérebro e a Leonor Guerra ela fala brincando assim professores levem o cérebro pra sala de aula seus alunos tem cérebro não esqueçam disso enfim a gente voltando a questão trabalhando sempre com esses autores voltando a questão da motivação então o que motiva a motivação é aquilo que me põe a ação que me faz agir e ela é a primeira condição da aprendizagem e também o primeiro obstáculo então a neurociência ela me conta que a base da aprendizagem é um grande M é o M de Márcia por isso que é fácil lembrar então a base da aprendizagem é emoção motivação e empatia eu aprendo com o que eu me emociono durante ou com consequência de um processo de aprendizagem eu me emociono positivamente quando eu aprendo algo que me interessa então a emoção ela tem a capacidade de despertar o interesse do aluno e as emoções positivas elas ativam a nossa atenção modulando a sua seletividade então com isso eu consigo resgatar melhor informações que já estão guardadas nas minhas memórias de médio e longo prazo e também ela ajuda a decodificar melhor as novas informações e isso gente é a é a base do aprendizado né tá ligado ao processo de aprender porque as emoções positivas como por exemplo a alegria ela ativa uma área do cérebro chamado núcleo ácubens que é o principal centro de prazer do cérebro sem os quais nós não teríamos motivação pra levantar de manhã pra estudar pra trabalhar pra viver enfim né então olha só da emoção eu cheguei na onde na motivação então eu tenho que emocionar pra motivar mas pra eu pra eu conseguir emocionar o meu aluno e motivar o meu aluno eu preciso ser empática com ele aí entra o último a última perninha do grande M né emoção motivação e empatia e a gente tem escutado muito essa questão do que é ser empático né a empatia ela é uma habilidade biológica primária do ser humano como por exemplo o andar e falar primária porque desde que um bebê não tenha nenhum problema motor nenhum problema neurológico nenhum distúrbio ele vai falar e vai andar naturalmente sem que ele tenha que dar uma escola pra isso a mesma coisa empatia nós nascemos para ser empáticos isso devido a algumas células que nós temos no nosso cérebro que são os neurônios espelhos eles estão distribuídos em áreas essenciais como cortes pré-motor como centro de linguagem e também no centro da empatia e são esses neurônios que nos dão a capacidade de ter a empatia cognitiva e a empatia emocional então a empatia cognitiva é aquela habilidade que eu tenho de ver a Annelisa analisar as expressões faciais da Annelisa escutar que ela está falando com a sua melodia de voz você vai na festa Annelisa a avô a eu lá eu já sei que ela não vai a nuância eu consigo perceber isso no tom de voz dela e com isso eu tenho a capacidade de perceber a sua intenção o que ela está pensando e a empatia emocional é a capacidade também devido aos neurônios espelhos de olhar para uma pessoa observar o que está acontecendo com ela e sentir o que ela está sentindo então por isso que às vezes a gente vê uma pessoa aflita chorando passando por alguma dificuldade e eu consigo me colocar no lugar dela e sentir a sua aflição então a empatia ela é que legitima a humanidade e não vale a pena perder essa habilidade porque nós somos seres sociais eu tenho que levar isso para dentro da minha sala de aula e na sala de aula presencial isso é um pouco mais tranquilo de ser feito porque eu estou ali dia a dia com meu aluno eu aprendo a conhecer meu aluno eu percebo as brincadeiras dos meus alunos eu consigo pelo tom de voz perceber que tem algo que não está que não está bacana eu vou conhecendo o estilo da minha turma e consigo agir a tempo de ajudar o aluno mudar as minhas estratégias e muitas vezes não precisa ser só o professor ter uma relação empática para manter o aluno motivado tem um caso aconteceu no Cefete em 2017 com um aluno que ele chama André ele foi meu aluno no curso de formação docente que é um curso que nós oferecemos com uma segunda graduação para os engenheiros para contadores advogados administradores que vêm fazer o curso para ter a licenciatura passou um mês de aula eu não vi o André na aula seguinte tudo bem na aula seguinte não estava o André de novo aí eu já não gostei porque eu sou igualzinho que ele filme nenhum a menos que história é essa? duas aulas seguidas não estão na minha sala de aula aí perguntei para todos gente, cadê o André? ele não está vindo só na minha aula ou em todas? gente, realmente cadê o André? eu falei liga para o André e descobre o que está acontecendo fui embora a turma ligou para o André e ele falou que estava desistindo do curso tinha alguns problemas pessoais e que aí ele iria efetivar os treinamentos na matriz a turma terminou de conversar com ele arrancar eu acho que o André eu acho que o André está aqui é ele aqui André Luiz P. Silva ele falou sou eu é um prazer estar aqui aí o André vê se eu não estou mentindo aí a turma tirou uma foto arrancou uma folha de caderno escreveu volta André fizeram uma selfie mandaram para ele na aula seguinte o André na sala de aula não meu parato antes parou aí no intervalo ele tinha que conversar comigo ele falou professora aquela foto mudou a minha vida eu até arrepio ele falou na hora que eu vi aquela foto como que eu não ia voltar eu me senti pertencente àquele lugar e aí o André terminou o curso naquela época era de um ano ele terminou no finalzinho de 2017 se candidatou ao mestrado em modelagem computacional passou defendeu o mestrado no passado já está no doutorado e aí eu tenho um contato bacana com ele a gente sempre briga é aquela foto hein André se não fosse aquela foto mas e nos cursos à distância quando muitas vezes o aluno não conhece outro aluno eles não têm essa rede de apoio que às vezes é formada independente do professor aí nessa hora nós professores estamos sozinhos para criar essa rede depois você criou essa rede também aí você tem o apoio de todo mundo enfim então assim nasceu a pesquisa é como provocar o grande M levar para minha sala de aula a emoção a motivação a empatia quando quem está entre eu meu aluno é uma máquina e aí eu fui pegar os princípios da neurociência que são sete primeiro a aprendizagem a memória e a emoção elas ficam interligadas quando elas são ativadas pelo processo de aprendizagem o nosso cérebro ele muda aos pouquinhos estruturalmente e fisiologicamente como resultado de uma experiência e também o nosso cérebro ele tem momentos sensíveis a determinado tipo de aprendizagem e o que mais legal é que não se esgota na fase adulta e isso leva ao quarto princípio que é o nosso cérebro ele tem uma plasticidade neural que faz com que desde o meu nascimento até a minha morte eu tenho infinitas possibilidades de aprendizagem e também quando estou aprendendo alguma coisa inúmeras áreas do meu corpo cerebral são ativadas simultaneamente e o nosso cérebro ele foi programado evolutivamente para perceber gerar padrões na hora que ele testa hipóteses e também devido a nossa herança primitiva o nosso cérebro ainda é muito primitivo ele responde figuras imagens simples bom aí nós guardamos esses princípios e criamos aí para a parte do grupo nós criamos oito critérios baseados nesse princípio que os professores tem que levar para a sala de aula na EAD porque agora eu penso só na EAD tá gente a pesquisa foi sobre a EAD eu tenho que levar para a sala de aula para conseguir manter aquele ímã na minha sala aí os outros nós desenvolvemos oito critérios por exemplo promover horários de aulas promover aulas com horários flexíveis pensando a questão da falta de tempo elaborar materiais didáticos diferenciados e também que leve em consideração o estilo individual de cada aluno promover estratégias pedagógicas também que promovam a personalização da aprendizagem considerando que cada aluno aprende de uma maneira diferente promover atividades de engajamento para motivar a turma e fazer com que o aluno se sinta pertencente àquele ambiente criar estratégias pedagógicas que promovem a curiosidade no aluno e também escolher estratégias pedagógicas que façam que a turma se interage eu não quero eu não posso ter essas atividades individuais eu quero criar aquela rede de apoio para alguém falar volte André na distância então faça atividades que o aluno comece a conhecer outro aluno daqui a pouco eles são amigos no Facebook eles até marcam de se encontrar presencialmente por conta deles enfim depois nós montamos esses oito critérios aí também é muito importante um critério que eu quis falar que é criar sistemas de revisão sistematizadas para poder diblar a curva do esquecimento enfim depois nós montamos esses oito critérios nós montamos um grande quadro que a primeira coluna eram esses critérios a segunda coluna eram as atitudes que os professores tinham que ter para promover esses critérios na EAD a terceira coluna eram as estratégias pedagógicas para atender a cada um desses critérios se pensando no Moodle e a quarta coluna eram as ferramentas que o Moodle tem para poder dar conta dessa atividade o que eu esqueci de falar antes de montar esse quadro nós fomos ver o Moodle que estava sendo ofertado na época esses cursos já tem mais de 10 anos então o Moodle está evoluindo tem várias versões então a gente foi pesquisar naquele momento da pesquisa a versão estava sendo utilizada e quais as ferramentas digitais presentes aí nós achamos várias glosário tarefa página os CORME base de dados os fóruns enfim listamos todas descrevendo as funções de cada uma e aí nós conseguimos ver por exemplo vou falar rapidamente duas aqui sei lá número 5 o critério 5º promover diferentes estratégias pedagógicas aí qual seria então a atitude do professor usar ferramentas estratégicas pedagógicas variadas a fim de incluir nas atividades alunos com diferentes perfis e habilidades e instigar o aluno a estudar no seu próprio ritmo e o que ele poderia fazer lá na EAD lá dentro do mundo a sala invertida estudo de caso lisa de discussão aula expositiva dialogada o brainstorm solução de problemas ou seja metodologia ativa tudo é isso e quando eu vou a sala de aula invertida eu estou dando oportunidade ao aluno estudar na hora que ele pode essa é a característica da EAD eu não posso ingestar isso eu fujo da principal característica da EAD e quais seriam as ferramentas para dar conta disso lição tarefas fóruns chat glosário página URL por exemplo um outro critério estimular atividades que promovam a interação entre alunos professores alunos alunos e alunos tutores quais seriam as estratégias seminários gincanas virtuais competições culturais virtuais debates juros simulados e os famosos GVGO e os professores poderiam usar para isso fóruns chat escolha glosário e o próprio wiki gente então nós vimos que as ferramentas só do Moodle dão conta de manter esses critérios e o professor ele pode também se ele quiser pedir apoio as TEDx que não estão no Moodle ele pode usar aplicativos colaborativos de apresentação de formações como o Jamboard como o Padlet por exemplo para os alunos juntos apresentarem seminários enfim quando nós terminamos de montar esse quadro aí nós fomos conversar com os alunos tudo com utilização do José Wilson na época coordenador do NEAD do nosso notificação de instância e o mais legal é que depois de pronta essa pesquisa o José Wilson o professor Adelson também e a professora Iomara promoveram uma reunião no Campus 2 em Belo Horizonte com os 10 polos todo mundo aqui todos os tutores presenciais todos os tutores todos os professores todos os coordenadores do pólio de curso para ver essa pesquisa eu destrinchei essa pesquisa para eles para eles ver os pontos fracos e os pontos positivos porque a pesquisa não é só para o meu status conseguir uma publicação ela tem que voltar de onde ela partiu aí nós perguntamos cada critério virou uma pergunta só coloquei uma interregação depois de cada critério e lancei para os alunos então nós vimos que os alunos perceberam a presença deles assim lá nos cursos uns mais uns menos mas ainda acho um pouquinho preocupante o resultado por exemplo o melhor deles o oitavo critério houve situações nas quais foi provocada a sua curiosidade em relação a construção do seu conhecimento 70% afirmaram que sim ai professora mas que número bom você está preocupado estou sim porque os 30 que falaram que não ai a fase da evasão está ultrapassando a fase da evasão ai eu perguntei para os alunos houve um momento de aprendizagem personalizada que levou em consideração o seu estilo de aprendizagem só 38 para 5 mais um caminhozinho para a evasão e depois de trabalhar com esses critérios nós também perguntamos para os alunos sobre a atitude empática que os professores tiveram com eles e ai o que mais me preocupou e que virou uma terceira pesquisa ai eu peguei essa parte como foco principal foi a questão do feedback só 38% dos alunos afirmaram que eles estavam recebendo feedback positivo ai eu realmente é um problema gente porque infelizmente nós não temos na nossa legislação da educação à distância uma lei que fale quantos tutores uma escola tem tempo no número de alunos e nem o tempo de feedback o que existe hoje são os referenciais de qualidade do MEC que ele que também não tem força de lei essa é uma diretriz que o número bom ideal seria para cada 22 alunos um doutor e o Cefete usa isso então para cada 22 alunos deve ser um doutor e também junto com o seu professor por quê mais que o professor queira dar um feedback para o aluno se ele tem 600 alunos não é nem humano cobrar isso do professor e nós não podemos jogar no aluno essa culpa ah mas a minha escola tem 600 alunos mas o aluno é culpado a gente tem que resolver isso administrativamente não o aluno o outro lado da ponta do processo é que vai pagar o tato e também não fala nada sobre o tempo o que tem na ABED alguns estudos que ela fala com o tempo que é razoável de resposta na EAD é de 12 a 48 horas para dar uma resposta então é muito importante o combinado com o seu caro né a gente avisar isso para o aluno no manual de aluno ou nas aulas de acolhimento né que o professor tem até 48 horas para dar uma resposta mas gente nós temos que dar uma resposta ninguém merece ficar no vargo por nada se o aluno te manda um chat você não responde se ele tem um fórum com uma pergunta lá ninguém responde a gente te manda um e-mail não responde a segunda vez ele até tenta a terceira não tenta mais ele não vai perder tempo com isso e aí ele começa a desanimar do curso por isso a importância do feedback porque na EAD onde eu não estou do lado eu não estou na cantina da escola que o aluno encontra comigo eu não estou no corredor da escola que ele encontra na biblioteca eu tenho que responder por ele é pelos feedbacks pelos canais de feedback e eu falo também da questão do feedback positivo feedback positivo a gente não é só falar sim, sim, queridinho não é falar dar o resultado real da avaliação dele responder o que você está sentindo da aprendizagem do aluno mas com afetividade com carinho porque o nosso cérebro ele adora um desafio mas ele precisa de carinho e proteção também ninguém consegue aprender no ambiente hostil e aí essa terceira pesquisa que depois que eu vi esse número baixo aqui eu corri para fazer a terceira pesquisa ela também já foi publicada e também está no nosso blog foi publicada agora em março é as possibilidades da comunicação não violenta da neurociência na educação à distância ficou muito bacana porque aí o José Wilson me deu a liberdade de entrar em todos os fóruns eu pude printar todos os fóruns eu medi o tempo de resposta dos doutores com os alunos eu consegui ler todos os diários para ver se aquela resposta era uma resposta ríspida ou se não era e ficou uma coisa bem bacana e aí disso tudo eu tiro o seguinte o aluno presencialmente ou mesmo à distância ele é um ser humano o que ele mais quer é ser ouvido o que ele mais quer é ouvir o seu professor ele quer essa interação a interação social é muito importante aí agora com essa história do ensino remoto as pessoas têm perguntado muito professora o que é melhor qual é a melhor modalidade de educação qual é a melhor ferramenta que eu uso aí eu dou a mesma resposta para as duas perguntas eu junto numa só então não importa a modalidade de educação não importa as ferramentas que você escolhe para dar sua aula o que importa é a sua alma é a alma do professor que vai manter a educação humana mesmo quando ela é mediada por máquinas então o que importa é a gente enquanto for a minha sensibilidade o meu carinho pelos meus alunos o meu amor pela minha profissão não importa se eu estou lá tomando um cafezinho com meus alunos que eu adoro inclusive ou se eu estou aqui no virtual preparando a minha aula com todo carinho então essa pesquisa ela está na íntegra lá no nosso blog o Ava Cefete que eu estou aqui com o BR essa pesquisa também sobre a questão da comunicação violenta também está lá e todas as outras que nós temos desenvolvidas então acho que era isso que eu tive para falar para vocês hoje já está cheio de perguntas peraí Odô pega um livro aqui para mim pega esse aqui meu assistente aqui também é obrigada cheio aqui deixa eu te falar o que o Vicente já está te provocando aqui Vicente Parreiras nosso colega nosso grande amigo ele está falando aqui assim uma proposta de reflexão para você considerando que a nossa cultura escolar é centrada no professor que dá aula com o diário apontado para a cabeça do aluno como é que a gente pode ajudar isso a mudar isso no ensino remoto emergencial bom o que nós é aquilo que eu falei não importa se é no ensino remoto emergencial sabe o que eu fico falando Ana o professor no ensino remoto ele vai ser o espelho do que ele é no presencial se no presencial ele é um professor que ele leva para a sua sala de aula o seu aluno o seu aluno é o mais importante do que tudo no remoto vai ser também ele vai conseguir provocar situações nas quais os alunos vão participar não só ele falando falando PDF leitura vídeos chatos longos enfim é é isso professor Vicente eu acho que nós temos que investir nas metodologias ativas porque infelizmente a gente sabe que a maioria dos professores ainda não tiveram essa oportunidade mas sabe por que que eu fico pensando ô Ana eu fiz uma pesquisa em 2012 sobre a formação docente e repeti essa pesquisa em 2017 e vou repetir em 2022 nós vamos fazer de 5 a 5 anos lá no Ava Cefete nós fizemos uma pesquisa em todos todos os cursos de pedagogia do Brasil não fizemos recorte nenhum mentira o único recorte que eu fiz tinha que ser curso reconhecido pelo MEC foi esse o recorte em 2012 nós tínhamos 352 cursos aí nós desechamos 352 matrizes curriculares para descobrir se nessa matriz tinha alguma disciplina que preparava o professor para neurociências só 22 instituições ou seja 6,25% repetimos a pergunta em 2017 a pesquisa com a mesma metodologia não deixei mudar a metodologia para poder ser fiel à comparação dos dados aí descobrimos 1.317 cursos um aumento enorme em 5 anos talvez a razão seja por causa da EAD esse aumento dos cursos de licenciatura aí foi mais difícil porque nós tivemos que destrinchar 1.317 matrizes curriculares para procurar disciplinas correlatas a neurociências aí descobrimos 105 equivalente a mais ou menos 7,9% gente em 5 anos aumentou 234% o número de cursos de pedagogia e 1,25% o número de instituições que estavam preparando o professor para compreender como o CEP funciona então Vicente enquanto eu não estiver formando o meu professor para isso exigir demais dele essa compreensão muitos já fazem por iniciativa própria procuram fazer curso de capacitação fazem uma pós já tem aquele dom deles nunca ouviu falar nisso mas já praticam mas eu não posso contar com isso eu tenho é que formar melhor na formação inicial meus professores seja em zoologia ativa seja em neurociência seja em comunicação não violenta e hoje em dia inclusive na EAD preparar os professores porque quando um professor faz um curso em EAD isso não quer dizer que ele sabe dar aula em EAD eu estou ouvindo muita confusão o cara formou em EAD e não sabe dar aula em EAD claro que não naquele curso ele não vai estar parado ele era um aluno aprendendo conteúdos em EAD não conteúdos para ensinar a gente para fazer EAD tanto é que a prática do docente dele é presencial então nós precisamos pensar repensar pensar de novo na formação dos nossos professores porque nós estamos cobrando muito deles a cobrança sempre em cima do professor mas nós não podemos descontar no aluno ele que é o nosso objetivo fim tem um monte de gente aqui apaixonada por você um monte de gente elogiada ex-alunos seus tem uma aluna nossa lá do CFET da Letras colocou um negócio engraçado a Angela falou assim estou com vontade de guardar a professora Márcia num potinho levar para casa vai lá quando eu faço as aulas presenciais vai lá tomar um cafezinho tem café em todas as minhas salas de aula viu gente eu também sou adepta do café viu então você vai falar também eu já tenho 34 anos de sala de aula já estou no abono permanência mas não penso em me aposentar tão cedo não gosto nem de imaginar essa hipótese eu fico triste imaginar que eu vou ficar longe da sala de aula é mesmo eu tenho a inveja de quem aposenta eu não tenho eu tenho medo de quando eu for aposentar porque será que eu vou conseguir ficar longe dos meus alunos vamos ver enquanto eu tiver com ESPIC e tendo esse retorno tão carinhoso dos alunos porque a docência é maravilhosa gente é uma profissão linda demais eu fico triste porque não gosta tem um monte de gente aqui falando que vai a Ângela disse que vai na sua sala e vai levar o pão de queijo ali a Zenilde já falou que vai levar o bolo de fubá esse negócio aí vai ser vai ser bom deixa eu ver aqui outros comentários o Teófilo falando que é uma pena que quando ele fez mestrado você não estava no Cefete ainda é não no Cefete eu já estava eu não estava o Teófilo não ele falou assim que pena que você não estava no Cefete quando fiz mestrado eu estava no Cefete o Teófilo eu não sei de que época não porque a Marcia está lá há muito tempo eu estou há 34 anos no Cefete mas no mestrado eu estou há 11 anos então pode ser que quando ele pois é pode ser por isso ou então eu não era da linha dele né eu era da linha 3 eu sou da linha 3 aí de repente ele é aluno nosso lá no Pós-Ling o cara dedicadíssimo está sempre aqui também nas aulas abertas e aí ele pergunta como aplicar essas estratégias que você disse em turmas grandes né que bota um monte de alunos eles me falam muito isso também porque todas as minhas aulas gente tanto no mestrado como na graduação a primeira aula e muitas vezes a segunda eu não levo conteúdo da disciplina eu faço algumas dinâmicas dos alunos que eu quero identificar o perfil do aluno o seu estilo de aprendizagem eu gosto de identificar o perfil de cada um e a média da turma porque a partir disso eu vou escolhendo as minhas estratégias pedagógicas porque é muito importante o aluno saber que hoje eu estou estudando eu estou tendo uma atividade que é visual e eu detesto eu sou sinestésica mas eu sei que a professora vai trazer minha sinestésica para mim então eu aguento esperar até porque ele tem que aprender porque a vida não é só o que a gente gosta isso numa turma pequena é fácil de fazer quando a turma é muito grande a minha sugestão é o seguinte então não preocupe se é o Pedro se é a Maria se é a Ana que é visual que é sinestésico não preocupa com isso diversifique as suas atividades por semana de preferência não fica um mês com um modelo o outro mês com outro modelo não diversifique semanalmente porque independente de você saber quem está atingindo você vai estar atingindo pessoas diferentes ao longo de um período e ao longo de um período você conseguiu atingir a todos e deixe isso claro para eles olha pessoal eu não sei se você é sinestésico se você é auditivo mas nós vamos ter atividades aqui que vai privilegiar a zona de conforto e habilidade de cada um enfim porque realmente a turma muito grande não tem jeito mas você vai você não vai preocupar especialmente com aquele aluno mas você vai diversificar a sua aula e isso que é importante ninguém aguenta mesmo isso a gente tem que ter emoções na vida aventura vou te falar outros comentários aqui a Arlene mais cedo na hora que você começou ela disse que está sentindo na pele a evasão que ela dá aula na EJA e está havendo muita dificuldade do pessoal mais velho da educação de jovens e adultos e a evasão está enorme acho que nesse momento também é muito estranho esse momento de pandemia as pessoas por outras razões psicológicas nesse momento nós não podemos levar em consideração dado nenhum porque vai fugir da curva a questão da EJA eu sou uma pessoa que adoro a EJA eu adoro trabalhar com jovens e adultos adoro porque o adulto a gente tem que trabalhar com o adulto com o interesse dele mais que o jovem o adulto você tem que aproveitar a experiência dele você tem que conhecer a experiência de cada aluno e trazer para a sua sala de aula exemplos deles entender com o que eles fazem no dia a dia o que eles gostam o que eles trabalham e é com isso que eles vão gostar ele tem que ter sentir um significado senão ele vai embora mesmo ele já está cansadíssimo em todos os sentidos trabalhar o dia inteiro ele vai chegar ali e vai estar vendo exemplos tão longe da realidade dele a gente tem que escutar o aluno perde entre aspas você está ganhando tempo primeiro conhecendo muito bem esse aluno que a turma da EJA não é grande as turmas da EJA a gente consegue fazer isso então perca no bom sentido o tempo conhecendo bem cada aluno o que eles gostam como é a vida deles e aproveite essa deformação a seu favor e retorne para ele atividades que eles vão sentir pertencentes àquele lugar coloquem eles para dar os exemplos coloquem eles no centro eu me identifico muito eu me identifico muito isso com as graduações não precisa ser EJA não as graduações noturnas a gente sempre tem muito aluno que trabalha o dia inteiro muito aluno que está fazendo graduação um pouco mais tarde ou então está na segunda na terceira graduação as pessoas estão à vida então se eu dou uma disciplina eletrônica digital que eu gostava de trabalhar no técnico e também na engenharia de computação essa disciplina quando eu dava de um dia e eu dava à noite era totalmente diferente eu não podia usar os mesmos recursos porque o aluno chegou estressadíssimo ele tem que ver o conteúdo porque eu não posso ter um diploma para o noturno e um diploma para o diurno quando eu jogar esse técnico no mercado ele tem que dar conta não importa se ele estudou de manhã antes da noite o que vai mudar é a metodologia é a forma de dar aula então o professor ele tem que ver o que ele gosta primeiro eu gosto de dar aula para o técnico eu gosto de dar aula para a graduação eu Márcia eu adoro a graduação no final da graduação ou a segunda graduação e técnico o início da graduação da primeira graduação eu já tenho um pouco de incômodo eu não sei se eu consegui trabalhar com crianças mas eu adoro trabalhar com adultos é o meu estilo tem pessoas que adoram crianças então primeira coisa descobrir o seu flu né qual é o flu do professor o que que te dá prazer desculpa o seu flu que aí você vai descobrir o flu do seu aluno também é então é isso gente é fazer com carinho fazer com amor gostar dedicar é uma posição dar trabalho mas é a sua profissão o que que não dá trabalho ser médico dá trabalho ser motorista de ônibus dá trabalho limpar uma casa dá trabalho ser gulha até cara dá trabalho dá aula também mas se eu trabalho que a minha mente está totalmente envolvida que me dá prazer eu vou cair na teoria do flu e aquilo não vai ser mais trabalho para mim gente eu vou só avisar que se cair quando dá uma hora o instagram derruba a gente então se cair a gente vai voltar eu vou salvar essa primeira parte aí a Márcia eu vou ao vivo de novo a Márcia volta e a gente continua para finalizar tá que às vezes a gente cai é hoje gente é muito importante também vou voltar a falar do nosso endereço vocês conhecem o nosso blog está tão bonitinho o nosso blog nós temos a Eli que ela foi minha gente o meu grupo de pesquisa são todos meus ex-alunos eles não me abandonam não já são doutores só continuam comigo lá é muito gostoso aquele grupo é avacetmg.org todas as pesquisas que eu estou falando e muitas outras mais está tudo registrado nossos cafés nossos eventos nossos seminários tudo está lá hoje em dia a Elisa pode falar pode falar não a Elisa está dizendo aqui que ela é ela atua na EJA ela não está conseguindo aplicar as coisas no ensino remoto porque eles têm falta para eles habilidade com tecnologia que é outro problema e eles não têm celular com WhatsApp por exemplo às vezes eles não têm o equipamento aí é muito difícil na escola dele algumas escolas elas estão abrindo mas com a questão o cuidado do distanciamento e colocando um computador aí esparça duas carteiras outro computador aí esparça mais duas outro para tentar receber esse aluno e de repente pode-se ter uma oportunidade para começar a fazer o letramento digital deles não sei mas é importante ver com a escola porque tem como fazer isso e o isolamento social não quer dizer que não possa encontrar lá é encontrar com cuidado segunda, quarta e sexta vai uma turma terça e quinta e sábado de manhã vai outra turma divide a turma em duas divide os horários de tal maneira que a minha sala fique vazia o professor esteja muito atuante nessa hora ele é o mediador inclusive na questão das máscaras de álcool gel e aproveita talvez não sei a oportunidade de iniciar essas pessoas com a tecnologia porque o mundo está correndo desse lado digital daqui a pouco quem não tiver esse domínio vai ficar excluído o Castel já falava a tecnologia ela vai provocar o maior forço entre as pessoas a tecnologia ela não é democratizadora infelizmente eu preciso de políticas públicas eu preciso de ações para poder incluir as pessoas eu não vejo a minha sugestão para você Elisa né a minha sugestão para Elisa é conversar na administração da escola primeiro ver essa possibilidade o que não pode é cruzar os braços a gente pode errar mas tem que tentar ah não meu aluno não dá conta então não vai ter ensino remoto eu não sei não a gente no CEPET entre nós professores nós vamos promover alguns encontros um ensinando o outro uma ferramenta que conhece ah eu conheço essa ferramenta vou encontrar quarta-feira 19 horas lá no no RNP ou no MIT um ensina o outro nós estamos fazendo isso vamos aproveitar a oportunidade para aprender porque não adianta gente acabou a pandemia mas essa questão do mundo digital não tem volta vamos aproveitar né para incluir gente olha o livro vai ficar eu sei que vai ficar o contrário vai ficar o contrário mas ó a hora da EAD não sei se está dando para vocês lerem mas os novos rumos da educação no tempo digital é um livro organizado pela Márcia tem vários colegas aqui eu vi que o Vicente está aqui também Vicente meu colega lá do departamento o Vicente os professores Vicente o Ivo a Adélia e os meus alunos do grupo de pesquisa que já terminaram uma turma boa aqui aí se alguém tiver interesse entrar em contato com a professora Márcia então fala comigo que eu dou contato nela vê aqui o Instagram dela no blog no nosso blog tem o PDF do livro que nessa pandemia está difícil para distribuir os livros então nós colocamos um PDF na íntegra do livro quem tiver interesse e muito engraçado nós escolhemos esse título tem um ano e nós nunca imaginamos que nós iríamos lançar ia ser bem no meio de uma pandemia é nossa a Adélia está hipocando é ó o professor Nadson eu vou aproveitar a presença dele amanhã eu vou conversar com ele lá na Federal de Alagoas às quatro da tarde eu deixei gente o link na bio aqui se alguém quiser se inscrever quatro da tarde nós vamos conversar sobre letramento digital ele pergunta se também nunca imaginei que eu falar tanto de letramento digital tanto tempo depois né ó o pessoal já está baixando o PDF aqui ó então ó ele pergunta se os estímulos esses estímulos motivacionais eles não podiam partir do planejamento do próprio AVA o ambiente propicia ou não propicia porque aí você contou um pouco do resultado da sua pesquisa né então o AVA gente é uma plataforma composta várias tecnologias digitais que ele por si só é fria e é neutra é a ação do professor que usa aquelas ferramentas que vai proporcionar atividades motivadoras não adianta é o ser humano o AVA por si só não é nada assim é só uma ferramenta é uma sala de aula vazia né que tem lá é uma sala de aula presencial fazendo analogia com os quadros cadeiras não sei o que é o professor lá dentro o que ele vai falar o que ele vai escrever na lousa é isso que vai dar a motivação a mesma coisa o AVA o AVA por si só ele não ele não proporciona agora ele tem o bacana que a gente viu que aí ele tem sim ferramentas que se o professor quiser ele consegue promover diferentes estratégias ele não precisa ficar só no famoso PDF slides os mesmos vídeos cansativos de 5 minutos que ninguém suporta né e tem os tem que aprender a usar as funcionalidades né aprender a usar e a variar as funcionalidades né lá no CERPET nós temos o NEAD que é o Núcleo de Educação à Distância que fica no Campus 2 lindo lindo nosso local lá e toda a equipe nós temos sala de gravação temos uma equipe bacana pronto para ajudar qualquer professor queira aprender qualquer aluno é só entrar em conta também lá no blog que a gente encaminha as pessoas gente para quem não sabe o CERPET Minas tem uns 11 campi e um os dois os dois tem três em Belo Horizonte os primeiros são o 1 que é na mesma avenida os três o 1 o 2 e o 6 né e a Marcia dá aula no 2 que é um campus mais campus mesmo com aquela caminha com árvores prédios é lindo diferente do 1 ela é linda dei aula lá uns 5 anos adorava laguinho com patinho né o 1 não tem nada a ver com isso gente o 1 é um prédio não tem nada a ver é a Verônica perguntou aqui amanhã as 4 o link está na minha bio Verônica dessa fala de amanhã sobre letramento digital 4 horas com o pessoal da Federal de Alagoas na minha bio que é muita gente não sabe o que é link na bio gente é ali onde tem o meu perfil do Ana Digital que aparece aquela bolinha com a minha foto logo embaixo a gente pode pôr um link e o meu link é um outro é um programinha cheio de links então lá tem o link da inscrição da palestra de amanhã tá Verônica de nada a Mônica está dizendo aqui que o Cefete dá esse sentimento de acolhimento de pertencimento vários dos seus alunos estão aqui elogiando falando que é isso mesmo falando que você é um exemplo do que você está dizendo que você realmente faz isso é a Áudria eu estou com medo de cair a Áudria disse o seguinte e como é que faz para engajar para emocionar e tal quando as câmeras estão fechadas quando o pessoal não tem recurso para abrir a câmera se a regra sei lá eu entendi que a instituição põe umas regras muito rígidas e você não consegue variar muito alguma coisa nesse sentido eu vou falar com vocês uma coisa que eu ensino para os meus alunos no curso de formação docente tem o dia 18 de abril que é o dia dos super-heróis não sei se vocês sabem disso aí nesse dia eu levo um bota para os alunos super-heróis aí tem o Batman tudo adulto eles brigam até eu quero Batman eu quero o homem de ferro as meninas me levam à vida aí eu vou de capa também enfim por quê eu quero ensinar para os meninos eu chamo de meninos para a gente que vão ser professores que vai de encontro essa pergunta que nós não vamos salvar o mundo sozinhos se eu não tiver o apoio da minha coordenação se eu não tiver o apoio do setor pedagógico se eu não tiver o apoio do NEAD não vai adiantar eu usar as melhores ferramentas e estar super motivada sem tudo de neurociência sem tudo de motivação se eu não tiver esse apoio todos precisam uma rede de apoio não só os alunos mas os professores também então vai começar um curso tem que ter uma aula inicial o nosso curso de terfeste por exemplo nos cursos de distância a primeira disciplina de todos os cursos chama AVA Ambiente e História de Aprendizagem primeira coisa ele não vai estudar nada de eletrônica nada de ambiente nada de informática nós vamos ensiná-lo a usar o AVA usar as ferramentas e também a se comportar eticamente dentro do ambiente porque não adianta o aluno fechou a câmera isso é um direito que ele tem ele fechar a câmera mas ele tem que estar lá é uma aula mas se ele não souber usar tem que ter uma aula inicial tem que ter um momento de acolhimento inicial gente nós vamos cair Márcio ele avisou aqui que nós vamos cair nós vamos voltar hein gente volta aí não pode ter vazão nessa aula aberta é só você voltar do mesmo jeito daqui a pouquinho eu vou ficar aqui quietinha isso ele já vai pôr a gente pra fora oi oi já voltei pessoal vamos entrando por favor é tipo mudar de sala né o negócio aqui tem que mudar de sala a hora que que derruba a gente mas vamos entrando por favor esperando a Márcia entrar também pra chamá-la pra gente finalizar tem ainda aqui mais algumas perguntinhas obrigada por voltarem vamos fazer gente se alguém quiser certificado tem que mandar um e-mail se a Ângela puder botar aqui o o e-mail pessoal é só pedir que a gente entregue o certificado tá a Alice me zoando já é Alice eu gosto dessa música sabia deixa eu pôr aqui Márcia já vou chamar gente aí gente o e-mail tá aí quem precisar de certificado aí Márcia voltei deixa eu te falar aqui é ruim sair se a gente pedir né é ruim né tem hora que o negócio deixa a gente falando sozinho eu fico olhando porque ele dá um recadinho ali é melhor do que parar no meio né não tá certo você falou uma hora aí Márcia sobre essa coisa da rede né que as pessoas precisam formar em ambiente digital eu fico pensando nisso porque você até mencionou umas coisas eu fico pensando quantidade de amigos amigos virtuais mas a quantidade de laços que eu fiz ao longo da vida pelo facebook por essas coisas gente tem pessoas ali que eu nunca cheguei perto não conheço pessoalmente mas que eu tenho um carinho meio diferente por elas é como se eu conhecesse né as pessoas que se ajudam né que estão sempre ali porque o virtual ele é real é não é não tem essa divisão né é é é muito legal a Kalina né Kalina tá perguntando qual o canal do youtube Kalina o pessoal tá colocando aí os canais os links Alícia por favor se puder pôr aí que aí vocês já vão lá por favor subscrevam o canal pra gente conseguir crescer é a Luísia ela fala ela fala uma coisa assim pedagogia do afeto novos recursos engajamento de professores não seria uma nova roupagem nos mesmos corpos que frequentam a velha escola não teríamos não teríamos que ressignificar também a cultura de estudos sim mas assim eu acho que não sei se eu vou responder a ela ou se eu vou fugir mas eu queria falar uma coisa pra vocês assim agora na quarentena eu comecei a reler alguns livros da minha adolescência e um deles é o Janieire eu li Janieire acho que na sétima série do ensino médio naquela época não no ensino fundamental desculpa hoje eu sei que o livro é a versão simplificada na época eu não sabia mas foi um livro que eu gostei muito e me deu vontade de reler então eu estava lendo o livro está aqui e aí teve uma passagem que eu fiquei impressionada eu vou ler só uma das frases só é o momento que a Janie está conversando com uma colega dela elas pertencem a um não é o fanato falava naquela época não ela estava numa instituição de caridade para crianças que não tinham paz que não tinham condições financeiras de não terem fim então ela ela com 10 anos nesse diálogo conversando pedindo ajuda para uma menina de 14 anos porque ela estava sendo muito recriminada pela professora porque ela estava vagando durante a aula e quando a professora percebia perguntava alguma coisa ela não respondia era castigada aí ela perguntou aí a Janie pergunta para a amiga dela enquanto a senhorita Temple ensina alguma coisa os seus pensamentos também vagueiam aí a Ellen que é um pouco mais velha 14 anos responde não com essa frequência porque em geral a senhorita Temple tem alguma coisa para dizer que é mais nova do que as minhas próprias reflexões sua linguagem é particularmente agradável e as informações que transmite em geral são justamente aquilo que eu desejava aprender isso foi escrito em 1847 então não é novidade mesmo não não é novidade que o aluno aprende o que dá prazer o que é novidade para ele o que ele quer aprender então nós só estamos o que eu estou falando aqui hoje o que eu estou falando aqui hoje é que a neurociência ela só vem legitimar o que nós essas coisas né isso ela vem provar aonde que está agindo no nosso cérebro quando eu não dou sono olha você tem um centro de prazer o núcleo ácubens quando ele é ativado o que acontece com os 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 neurotransmissores para onde que eles vão é quando você emociona a pessoa ativa a sua a sua atenção e provoca um controle atencional e executivo importante para a aprendizagem então o que aconteceu que hoje a neurociência ela conseguiu estudar o funcionamento do cérebro e ela vem é só provar legitimar o que a gente já sabia há muito tempo atrás né o Renato entrou aqui para parabenizar você eu também achei muito legal comentei lá no facebook a sua publicação com seus dois filhos né o artigo o artigo grosse 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 é eu achei muito legal também eu já tinha um artigo com um deles o mais velho com o Vitor já tinha um artigo com o Breno aí meu interesse é fazer com os dois porque o Vitor já é médico o Breno estudou da medicina então acaba que eles trazem a base que eu preciso que eu não tenho né porque de neuro né o conhecimento ele não é só puro de uma área né a pesquisa envolve várias áreas diferentes então por isso que quando eu vou selecionar os alunos do estrado eu gosto de pegar quatro de uma vez e cada um de uma área para que a gente formar uma equipe boa né cada um contribuir com o que ele tem de melhor e de preferência com algum os alunos tem que saber mais que eu que eu quero aprender com eles também claro muito legal eles bem é dribados na fraqueza ó a Marcinha falou que uma hora aí ela estava te elogiando e pensando como que a formação de professores é importante que em um determinado momento você foi falando dos currículos né sim fundamental mesmo na área de letras também é muito difícil a licenciatura em letras tem ainda pouquíssimo de tecnologia digital essas coisas né muito muito devagar né agora talvez seja uma oportunidade de mudar isso né e que bom que nós estamos vivendo esse tempo né como oportunidade né como mundo digital né a gente tem essa oportunidade de contribuir e participar com nossas experiências a Claudemira é ela estava contando um caso dela usando um ambiente virtual de aprendizagem aliás uma professora que ela conhece que usa um ambiente virtual de aprendizagem e manda sempre muitas mensagens para os alunos mantém o vínculo com eles e aí tem pouca pouca evasão ela falou ela acha que realmente tem a ver né você manter esse vínculo aí é eu já tinha falado a do Vicente e tem uma última aqui gente se alguém quiser fazer mais alguma pergunta é a a Claudemira também ela te faz uma pergunta que eu acho difícil como fortalecer laços com alunos autistas você já teve essa não experiência eu já tive alguns alunos que eu imaginava que eles eram autistas mas como eu não tinha um laudo e como eram adultos e muitas vezes a pessoa que é autista não sabe que é autista isso é é uma novidade no Brasil infelizmente muitas pessoas estão descobrindo que são autistas porque quando eles têm filhos autistas aí quando eles são problemáticos ou alguma coisa descobrem opa então eu também tenho porque o autismo é um espectro ele tem vários tipos de autismo quem nasceu autista vai morrer autista mas ele pode ao longo da vida diminuir o grau vamos falar assim os poucos que eu tive eram um grau muito pequeno muito pequeno e como eu já percebia e eu estudo muito essa questão uma questão que me interessa muito eu ia lidando com eles de uma maneira bem tranquila tentando trazer ele para o nosso lado para o nosso lado devagarzinho e principalmente respeitando os seus limites porque o aluno autista ele só vê o mundo de uma maneira diferente da minha mas eles são super inteligentes agora se ele é um aluno que não gosta do contato físico para que eu vou ficar abraçando aquele aluno porque o contato físico no autista é complicado ele dói dói fisicamente por causa de 17 sinapses que eles fazem o tempo inteiro esse seria um outro taco então isso incomoda o aluno autista ele não gosta de barulho então eu tentava manter a sala mais tranquila e muitas vezes a turma nem sabia disso eu nem precisava comentar com a turma mas eu ia tentando manter o ambiente tranquilo para eles mas eram alunos adultos os que já tinham vencido as barreiras principais do ensino médio e da graduação já chegaram para mim na pós os poucos alunos autistas que eu tive foram no mestrado e mesmo assim eu nunca comentei com eles nem eles comigo porque eu percebia que eles tinham sim um grau de autismo mas nunca com um laudo para eu poder afirmar que eles eram e essa pesquisa que eu publiquei com meus filhos foi exatamente sobre isso é como que acontece o processo de ensino e aprendizagem das crianças autistas mas aí eu foquei na educação básica e no ensino fundamental e é muito triste porque eu também não tenho recorte temporal nenhum nós estudamos todas as pesquisas que envolvem o processo de receber o aluno na escola regular eu não quis trabalhar com aluno que recebe atendimento em escolas especializadas e é muito triste e o que eu vi é que as escolas não estão preparadas os alunos são deixados muitas vezes de lado e quando eles conseguem fazer alguma coisa é mais no sentido de da socialização e já é um ganho então também não tem eles não acompanham academicamente os colegas se conseguir com que eles tenham comportamento social mais adequado já é um ganho porque também Ana nós não estamos preparando os professores também para lidar com essa questão ou seja cai de novo nas costas do professor que recebe um aluno autista e estudar para ver o que ele faz com esse aluno porque incluir né ah projeto de inclusão a escola regular tem que receber o aluno mas incluir não é só para matrícula não não é só isso é ter salas de aulas funcionais ter um currículo próprio para aquele aluno é porque quando a escola consegue incluir verdadeiramente o aluno autista na sala de aula todo mundo ganha inclusive os outros alunos nessa relação de aprender sobre o outro aluno essa pesquisa está publicada também foi publicada semana passada e aí eu trago ponto a ponto tudo o que vem atrapalhando o processo de aprendizagem desse aluno a gente fez um infográfico bacana eu levantei todas as questões dele intrínseco ao aluno que chega na escola com autismo ah e todos com laudo eu só trabalhei com alunos com laudo e quais eram as questões extrínsecas que estavam que de repente a escola eu não preocupei com relação familiar com nada e estava estava prejudicando o seu aprendizado e aí a gente conseguiu listar todas está nesse e lá a gente traz todas as tecnologias assistivas para poder ajudar na na comunicação alternativa aumentada para ajudar os professores a compreender o seu aluno e escolher as ferramentas mais uma vez nós não somos heróis sozinhos nós não vamos salvar o mundo sozinhos eu preciso do apoio da pedagogia eu preciso do apoio dos outros professores eu preciso do apoio da família enfim o professor sozinho a gente não dá conta ele vai ficar frustrado vai ficar doente e vai ficar com o sentimento que eu não dei conta muito bom o pessoal está aqui elogiando contando histórias ó gente está tudo lá o blog deles tem a produção tem o livro que eu mostrei aqui para baixar existe o livro impresso mas está lá o pdf Márcia eu quero te agradecer muito por essa conversa eu acho que ei falhou é eu quero te agradecer muito por essa conversa eu acho que você emocionou as pessoas é que bom né um monte de gente aqui o seu jeitinho muito legal né de receber é mas tem que ser né se pudesse eu estava até com um cafezinho aqui também mas vamos assim que caber essa pandemia vamos promover um encontro vamos vamos sim vamos sim isso não é papo mineiro não nós vamos mesmo vamos fazer uma coisa juntar esse pessoal eu tenho uma sala linda lá com as nossas xicrinhas mineirinhas que dá café ó eu estava com uma na pós eu estava com uma turma trabalhando letramento eu acho que tem muito a ver a gente encontrar todo mundo inclusive eu tenho alunos que fazem doutorado com vocês que estão fazendo matéria comigo lá é bacana muito legal é muito legal te agradeço muito viu você topar muito obrigada gente pelo carinho de estar aqui também isso é que faz a minha vida valer a pena que é a inteligência emocional um dia de vaca isso também isso muito bom eu descobri a sua importância nesse planeta né isso é muito gostoso isso tudo faz com que eu descubra a minha importância nesse sentido que é esse valor que vocês me dão que eu fico tão feliz com esse carinho ah muito bom foi muito bom ter você aqui nesse projeto a gente vai conversando né e gente quem precisar de certificado por favor mandar o e-mail que a Ângela já postou aí a palestra aqui o bate-papo com a Márcia vai pro YouTube daqui um dia ou dois enquanto isso mando mando ele vai ficar 24 horas na IGTV pra quem quiser ver de novo aqui pelo Instagram depois ele vai pro YouTube o pessoal tá pondo os links aqui porque aí quem quiser rever quem chegou atrasado e tal pode ver essa aula aberta e todas as outras que a gente fez durante a pandemia né a pandemia que trouxe a gente pra esse ambiente e nós gostamos e vamos continuar parabéns viu Ana pela iniciativa ah obrigada eu fiquei encantada de acompanhar seu trabalho mas imagina imagina você sabe né a hora que rolou essa coisa da pandemia e tal a angústia que dá né da gente parar tudo perder o contato com os alunos perder o contato com as pessoas agora é segredo ninguém pode ficar não eu não parei minhas aulas que eu tenho que larga é mesmo não aula eu até parei mas eu continuei ali na eu não chamei de aula chamava de encontro ele sabia que quando voltava deve voltar né e nós ficamos reunindo às sextas-feiras à tarde é eu mantive tudo que era assim tudo que era extensão tudo que é coisa que era que não dependia de calendário né é eu mantive tudo e aí o aula aberta a gente transferiu pra cá e acabou que foi muito legal é parabéns obrigada viu Márcia gente quinta-feira tem outra professor Marcelo Lacerda do Instituto Federal do Norte de Minas vai falar de letramento digital então a gente espera vocês aqui de novo 18 horas mesma coisa obrigada até mais Márcia até logo tchau gente isso nós vamos marcar vai ter pelo jeito aí vai ter pão de queijo bolo um monte de coisa sim mas tem tudo mineiro tchau até mais até tchau 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 tchau